A imagem do satélite ainda mostra variação de nebulosidade em boa parte do país, associada à formação de uma nova frente fria que já tem avançado ao longo desta semana. Mas a chuva, principalmente na região sul, tem acontecido de forma irregular e mal distribuída. Chove muito em algumas áreas produtoras, em outras nem tanto. Aliás, ao longo deste mês de novembro, a anomalia de precipitação está negativa em toda a região sul do Brasil. Não quero dizer a ausência total da chuva. Teve sim episódio de chuva forte, chuva volumosa, mas lembrando, de forma irregular e mal distribuída. Mas no somatório final, toda a região sul do Brasil conta com anomalia negativa, pelo menos por enquanto, ao longo deste mês de novembro. No decorrer desses próximos dias, essa chuva aqui começa a se dissipar também conforme a frente fria vai avançando pelo centro-norte do país. Aliás, até o finalzinho desta semana, a expectativa já é de retorno do tempo firme em praticamente toda a região sul do Brasil. Algo que vai ser mantido, pelo menos, até o início da semana que vem. Algo que vai ser mantido.